Conhecimento para bem viver com Tiago Namastê O tecido plasmático Não vou entrar no processo metabólico mais estimulado disso Porque não tem necessidade Mas fundamentalmente a ideia é Se a pessoa está inchada Ela vai eventualmente ficar mais gorda E para a pessoa ficar menos gorda Ela precisa antes de desinchar a noiva Então o passo 1, como a gente já viu Naquele vídeo de emagrecimento É desinchar Passo 2 é aumentar o metabolismo Para que a gente consiga transformar Massa gorda branca Em massa gorda vermelha O que isso significa? Aquela gordura onde a gente faz atividade física Mas não queima A gente precisa fazer com que isso Aumente a quantidade de acne nos tecidos E 3, queimar a gordura Quando o ano está funcionando Então um papel importante É a gente nessa etapa Que a gente já desinchou É ao mesmo tempo estimular o acne internamente E estimular o acne tópico A ideia é mais ou menos o seguinte Existe uma camada do nosso tecido que é estável E uma camada do nosso tecido que é instável Ok? O que isso significa? Na perspectiva do Ayurveda Uma parte do tecido plasmático Vai ser transformada em tecido vermelho Tecido sanguíneo Uma parte desse tecido sanguíneo Vai ser transformada em tecido muscular Do muscular para o adiposo Do adiposo para o ósseo e assim vai Essa parte que é A que transforma É como se a gente chegasse E assim De uma maneira mais simplificada Imagina que a gente pega A gordura E uma parte de enzimas Atuam sobre uma parte desse tecido adiposo E vai transformar isso Em tecido ósseo Ok? Isso é uma parte pequena Do nosso tecido adiposo Que isso acontece E quando a pessoa está muito tempo em sobrepeso Esse que a gente chama de medadato Ele não está funcionando bem Ele está preguiçoso Então a pessoa tem a sensação De que é muito difícil emagrecer E é verdade É muito difícil emagrecer Porque o acne dos tecidos está fraco Tá? Então Primeira recomendação para o acne dos tecidos aumentar Fundamental Fazer atividade física de manhã Enche junto com aquela história da água morna E mel E tricatudas Picantes Isso vai estimular Que o tecido internamente acorde Estamos fazendo isso Dois Fazer esse processo De esfregar É O que a gente chama de pó de o duarto Que tem aquela Manjericão Orégano Alecrim Tomilho E uma coisa que é muito boa nessa fase também É botar pó de café Tá? Então Como é que você faz? Você faz uma porção de Sei lá X 500 gramas de café Para 500 gramas de ervas moídas Mistura isso tudo Depois de fazer atividade física Entra no banho Quer dizer Aquece o óleo de gergelim Faz a oleação no corpo inteiro Que aí com essa Tua pele protegida Pega esse pó mesmo Dentro do banho E Cara Rala Rala o negócio mesmo Porque tua pele está protegida E o que que está acontecendo? Passa o óleo de gergelim antes Passa o óleo de gergelim antes Porque o óleo de gergelim Ele Acompanhado dessas ervas Ele vai ter um papel muito grande De comer gordura Tá? Ainda que o óleo de gergelim Seja nutritivo Ele também pode tratar bastante cafas Principalmente se for associado Com esse eduardo Então tem que ser assim Toma cuidado Para não entupir o banheiro E Manda um óleo de gergelim Logo em seguida Mas faz com força mesmo Sabe? Esfrega mesmo Porque você está querendo Deixar a tua pele embaixo Um pouquinho vermelho Sempre que tem um pouquinho vermelho Você está fazendo com que Esse processo de transformação Do tecido gorduroso branco Sem irrigação Em tecido gorduroso vermelho Marrom Com irrigação Aí o que vai acontecer? Quando você estiver fazendo Atividade física O teu corpo vai conseguir Acessar aquele banco De energia Se não Ele vai lá Mas a porta está trancada Vai lá Bate Mas é difícil ele Extrair Porque o sangue Não chega ali Como é que ele vai extrair? O sangue é o básico Para a gente conseguir fazer isso E Então Primeiro aspecto A gente tem que fazer Atividade física em jejum A gente tem que fazer Esse tipo de Esfregação Que é o pó do Duarte Na Índia Se a gente estivesse na Índia A gente ia fazer isso Com pó de trífala Que trífala é um negócio Extremamente secante Aquilo puxa gordura De uma maneira avocinada Só que aqui Trífala no Brasil é muito caro Lá na Índia No Brasil Indico Então Dá para fazer dessa forma Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o café Para substituir isso E as ervas Para deixar aquilo Uma coisa mais picante E aí você pode botar também Além do manjericão Alecrim Tomilho Orégano Você pode botar um pouco Pode botar em vez de manjericão Celfavaca Que é mais ou menos a mesma coisa São plantas e manchas Você pode botar um pouco de cavalinha também Porque a cavalinha Ela tem efeito muito bom de secar Ela vai atuar ali Mais ou menos Isso aqui é tudo um para um Eles vão passar de um para o outro É E você Pode botar um pouco de gemena também Que é aquilo que a gente põe no composto Desenchante Então tudo isso Você vai somar X E de café você vai botar X também Ok? 30 do pó mais 30 de café Isso Aí Isso era muito importante Que você fizesse logo depois da atividade física Porque logo depois da atividade física O teu corpo está com o metabolismo mais acelerado Teus dados Então assim A gente está mexendo por fora E a gente também tem que mexer por dentro Certo? Então Todos os compostos Ervas Que a gente estava usando antes Que era principalmente Para ter um efeito diurético E ter um efeito De aumentar a sudação Agora a gente vai ter um efeito Principalmente de Fazer com que a gente coma tecido adiposo Medor Medor Ai Eu não lembro como é o termo em Sancho Mas é São ervas específicas Para Comer tecido adiposo Estimular esse medadato Que é o que vai fazer com que A gente consiga transformar O tecido adiposo Em tecido ósseo Por isso que muitas vezes As pessoas que tem obesidade crônica Durante muito tempo Ficam com os ossos fracos Porque Elas perdem a capacidade Nutrir os tecidos seguintes Aí também Começo a ficar com a memória Um pouco mais Dos outros tecidos O medular E o reprodutivo Bom Então Nesse sentido O trífala A trífala Continua sendo Algo muito importante Para a gente poder Ter esse efeito Ruxa Que é de secar Certo? Então a gente vai ingerir isso Para fazer com que Tudo que está no nosso corpo Com excesso de oleosidade Excesso de Sticky A trífala Chupe Ok? E a trífala Ela Ela se institui Tricatua Ou são coisas diferentes? Não A trífala Ela tem um efeito Principalmente de secar De drenar O excesso de O atributo de Viscoso Ok? O trífala O trífala Não É para aumentar A velocidade metabólica E para aumentar A velocidade metabólica A gente vai usar Esse daqui O vilangá de Tchurna Que ele é uma forma Assim De um certo sentido Uma forma de trífala Só que Ele é um trífala Com uma capacidade De ação Muito mais voltada Para os Datos E não exatamente Assim Quando você está fazendo Usando Essa pimenta do reino Gengibre Canela Que no original Seria o pípad A gente está querendo Fazer com que O teu apetite Fique mais forte Ok? Que o jataragni Fique mais forte Mas não é isso Exatamente Que a gente quer Agora Só A gente quer Que o teu Metabolismo Fique mais forte Mas a gente quer Também que O teu Metabolismo Dos tecidos Fique mais forte Isso na nossa Concepção É que assim As enzimas Que estão ali No tecido adiposo Funcionem Ok? Você está Estimulando Aquele ambiente Ali quimicamente Certo? Então esse daqui É para aumentar O medadato Ok? E Esse daqui Que é um nome Assim super fácil De pronunciar Vengacatauturnum É esse composto Ele é para Catabolizar Tecido adiposo Ok? Então com isso A gente vai conseguir Fazer com que A gente tenha Efeito que é Como Pensa o tecido Adiposo O medadato Como um plasma Mais condensado Aí esse plasma Mais condensado Do medadato Quando ele Condensa mais Ele fica mais Refinado E ele vira Madadato Ele vira Tecido nervoso E aí quando ele Condensa ainda mais E fica mais Especializado Ele vira Xucra Então todos Esses tecidos O plasmático O O adiposo O medular E o Reprodutivo São tecidos Muito Cafas Só Cafas Que tem ali São São formas De organização Do que A Ayurveda Chama de Jala Que é traduzido Como água Então Isso tudo Cada um deles Tem propriedades Muito específicas E a característica Mais importante De diferença Do oracidato Que é de nutrição Para o medadato É que o medadato Consegue Passar A ter uma característica De isolamento Térmico Ele ainda não conduz Impulso elétrico Como o Mádia Consegue fazer Mas ele já tem Uma estrutura Que consegue Fazer coisas Que antes Não fazia Por exemplo O gelo O bloco do gelo Você consegue Fazer uma construção Com o bloco do gelo Mas com a água Você não consegue Ainda que seja Tudo água Elas são diferentes Em um certo sentido Elas têm Propriedades físicas Diferentes Certo? Ainda que quimicamente Elas têm uma mesma forma A forma como Aquela estrutura Está se organizando No espaço Gera efeitos físicos Diferentes Ok? Então Esse Esse do Venga Ele é especificamente Para atuar Nessa Formulação Espacial Do elemento Água Do Jala Que a gente chama De tecido adiposo E aí A gente vai conseguir Passar por aquele Grande Problema Nas vidas Das pessoas Que querem emagrecer Que é realmente Perder tecido Adiposo Certo? Mas a gente faz isso De uma maneira Muito completa Onde A ideia De aumentar O metabolismo A ideia De fazer com que O sistema Como um todo Fique mais seco E a ideia De aumentar O metabolismo Aumentar o metabolismo Do dato Aumentar o metabolismo Daquele sistema E fazer com que A gente ataque Aquele depósito Específico Tudo isso vai junto Certo? Porque muitas vezes Quando você faz Esse programa Separado Não funciona Porque é que É um negócio assim Às vezes Para você levantar Uma mesa Você precisa De quatro pessoas Cada uma Levantando um pé Junto Senão você Levanta um pé E depois ela cai Entendeu? Então tem Uma tenda Por exemplo Quando vai armar Aquelas tendas De grande Precisa de quatro Pessoas Certo? Porque senão Na hora que você Puxa um lado Cai Então é Isso que faz O Ayurveda Ter um resultado Tão grande Em termos Da qualidade Que isso Não fica Feito de uma maneira Que depois a pessoa Engorda depois de novo Porque a gente Já passou Todo um processo De readequação Alimentar E também O entendimento De que a gente Está voltando O metabolismo A um novo Padrão basal Certo? Porque se antes Você não Reestrutura o sistema Como um todo Na hora que Está faltando Uma pessoa lá Aquela pessoa Saiu O negócio cai Certo? Então Tem solução Dá pra gente Retornar O nosso metabolismo A um novo A um outro Tipo de padrão De operação Baseline Só que isso Precisa ser feito Tudo ao mesmo tempo Numa terceira fase Que é a fase Que a gente Está entrando E aí por fim Essa parte Do Harirakumara Ele tem O efeito De ser Um organizador Sistêmico Do nosso metabolismo O Harirakumara Ele vai estar Atuando De uma maneira É bastante É, esse daí Ainda é o de vata Certo? Ele não vai estar Fazendo com que As compulsões Porque o Samana Vai Assim A nossa Vontade De comer Atuando Naquela vontade De comer Meio louca Ainda é importante Certo? Porque No Ayurveda A gente precisa Cuidar tanto Do vata Para que a pessoa Não fique Com essa Minha dina Eu chamo de Boca nervosa Porque a gente Tem que cuidar Ainda De uns resquícios Que estão ali Certo? Então nesse sentido Esse Harirakumara Ele não vai estar Atuando como Um organizador Do que a gente Chamou de Samana Vai O que é O que estimula Ou não A gente ter A vontade De comer Certo? Só que aí Já não é mais Aquela vontade De comer Assim Compulsiva Isso daí Já é coisa Do passado Agora É uma vontade De comer Assim Puta Mas Ainda sinto Uma vontade De vez em quando Sabe? Aquele meio Perdido Que está ali Vai E joga um Harirakumara Nem sempre Para ver Quanto é Quem não Sobrevive Cai fora Tá? Então Com isso A gente Está Dando um passo Importante Na nossa Caminhada De emagrecimento Com saúde De maneira Bem inteligente E bem consistente Com o resultado Muito maneiro Certo? Certo Beleza Desejo uma atenção Mais personalizada? Entre em contato E saiba como Namastê